Mere! Vamos trabalhar! Beleza! Ah, olha lá! E... Vai todo mundo sabe qual é E a torcida grita BOLA! É muito bom um jogo de futebol Trabalho de equipe Concentração Deber o atento prestando atenção Cruza a defesa passa a bola pra frente O artilheiro manda de bicicleta E faz um gol Foi um golaço, mudou pra cá Mas não importa perder ou ganhar O que a gente quer é competir Fazer exercício e se divertir Hoje tem jogo, bola no pé Vai todo mundo sabe qual é E a torcida grita É muito bom um jogo de futebol Hoje tem jogo, bola no pé Vai todo mundo sabe qual é E a torcida grita E a torcida grita É muito bom um jogo de futebol Interessante...